Essa feira começou, foi em 95 a feira, e aí começou pequenininha, depois aumentando, 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 e estava nessa condição que está aí agora. A feira é o encontro semanal de todas as pessoas, visitantes, moradores, artistas, artesãos. É uma oportunidade que todo mundo tem para trocar o conhecimento, as artes, as comidas, a culinária. É um desafio ver se com os instrumentos musicais, porque tem muito barulho. Mas é muito bom o contato com as pessoas, e a liberdade também de estar fora do sistema, uma forma de autossustentar-se sem ter o compromisso de uma loja, compromisso de um lugar fixo, de um horário, mas de poder ser livre, de acordar de manhã e escolher o que fazer. Música Música O que é que tem aqui na feira, seu dozinho? Tem um bocado de coisa aí, olha lá, panela de barro, consertando moto, bicicleta, tem um bocado de coisa, olha, roupa também, está ali, tem a feira de verdura, tem um bocado de feira aí, só eu que não estou no meio hoje não, só estou rolando e olhando, aí ó, está vendo? Olha ela aí me filmando, eu estou vendo, rapaz, está vendo? Música Música Aqui é joia, aqui é joia, tranquilidade, alimento orgânico, natureza, você faz o seu exercício andando, caminhando, vendo o visual. Música 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 A energia, né? Eu ouvi falar do Vale do Capão no encontro, encontro nacional das comunidades alternativas, você conhece, né? O Enca, ser artista de rua no Brasil é viver um mar de possibilidades por metro cúbico, metro quadrado, é, é muita informação em um lugar pequeno. Essa feira pra mim é um encontro, é quando você vê todo mundo que mora aqui, ou quase todo mundo, né? Você logo vê quem é morador, pelo hábito, assim, pelo jeito que se porta, quem é visitante, porque está sempre curtindo, sempre brincando, sempre na festa, né? E outro que está sempre trabalhando, 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 trabalhando. Eu estou no meio dos todos, tem hora que eu estou na festa, tem hora que eu estou trabalhando, tem hora que eu estou estudando, tudo aqui. Dá pra fazer muita coisa nessa feira.